Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A chuvarada não tem dado trégua na região sul do Brasil. A imagem de satélite ainda mostra nuvens bastante carregadas por conta do deslocamento do ciclone, dando suporte a uma frente fria que vai avançar nesses próximos dias pelo centro-sul brasileiro. No entanto, a imagem de satélite também mostra a ausência total das nuvens em grande parte do território do país. Ou seja, a falta de chuva e o calor intenso também tem sido destaque nesses últimos dias, algo que, aliás, não deve mudar por enquanto. O solo está muito seco, as climadas não param de atingir áreas de pastagens Brasil afora. Vamos destacar hoje a cidade de Novo Horizonte do Oeste, no estado de Rondônia. A expectativa ainda é de tempo mais seco no decorrer dessas próximas semanas. Pancadas muito isoladas até podem acontecer, mas com acumulados pouco significativos. A chuva só se torna mais organizada, mais frequente, a partir da segunda metade do mês de outubro. E no somatório dessa chuva dos próximos 90 dias, são esperados cerca de 270 milímetros de precipitação na cidade. Mas lembrando, essa chuva só vai se tornar regular, expressiva, a partir da segunda metade do mês de outubro. Até lá, apenas pancadas bem isoladas, como que deve acontecer durante esta quinta-feira. Até pode chover aqui, aliás, desde o Amazonas até áreas aqui do sudeste. Tem um corredor de umidade por conta dessa frente freia. Então, são esperadas pancadas bem rápidas, intercaladas com períodos de sol e ainda muito calor. Falando da região sul do Brasil, ainda chove na faixa leste. Mas nesta quinta-feira, a chuva mais intensa dá uma pequena trégua. Ainda muita nebulosidade, pode chover ainda a qualquer momento do dia, mas sem grandes acumulados. Enquanto isso, nessas áreas claras do mapa, tempo firme durante a quinta-feira, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Falando das temperaturas, máxima hoje de apenas 13 graus em Passo Fundo, por conta do ar mais frio que avança na retaguarda dessa frente fria, enquanto faz muito calor ainda em outras regiões brasileiras. Temos aqui a cidade de Franca, com máxima de 32 graus, Norte-Helândia aqui com 35, ou seja, muito calor ainda, principalmente em áreas do Brasil central e na metade norte brasileira também. Nos próximos dias, pouca coisa deve mudar. Pelo menos até o dia 19 de setembro, ainda tem essa condição de tempo muito seco em grande parte do Brasil. Pancadas muito irregulares, pontuais, podem acontecer em vários estados, mas ainda é uma chuva insuficiente para reverter o déficit hídrico. Nesses próximos dias, com o avanço da frente fria, temos uma chuva mais organizada aqui no leste da região sudeste, volumes em torno de 30 milímetros no leste de São Paulo, também no Rio de Janeiro, mas grande parte aqui das áreas de pastagens, também das áreas produtoras, nada de chuva por enquanto. Algo que não muda também no segundo período, até 25 de setembro. Aliás, nesse período, volta a chover em áreas do Rio Grande do Sul, com a chegada de mais uma frente fria, enquanto que em áreas aqui do Brasil central, principalmente também aqui do Mato Piba, nada de chuva por enquanto. No terceiro período, para fechar o mês de setembro, já vai até o dia 1º de outubro, ainda não chove na metade norte brasileira, especialmente em áreas do Pará, Tocantins, Maranhão. Aliás, todo o Nordeste aqui com o tempo ainda muito seco, porque a chuva volta a se espalhar pelo centro-sul do Brasil, dessa vez até de forma mais organizada, mais abrangente, pelo sul, sudeste e centro-oeste, nessas áreas aqui em verde do mapa, volumes que podem passar facilmente até dos 60 milímetros.